Música A receita de hoje é... De carbonara Ah! Carbonara Então gente, é uma receita super simples Com pouquíssimos ingredientes Só que tem uma técnicazinha aí Que tem muitas pessoas que podem errar Então a gente vai tentar fazer de uma forma bem fácil Pra todo mundo fazer em casa Vou ligar já a panela ali Pra gente já ir cozinhando o macarrão Né Isabela? A gente vai comer e vai comer no sucozinho Com suco? Tá bom Gente, a Isabela tá querendo muito gravar comigo toda hora, né Isabela? É Ela que pediu Então vamos lá Então eu fui da escola Então eu fui brincar com... Não é vlog não, só mané É receita A carbonara A tradicional, né E tal É feita com guanciale O que é guanciale, Isabela? Você sabe o que é? Bochecha do porco Isso aí É a bochecha do porco Como aqui no Brasil é meio difícil É bem difícil de achar, né Diego? A gente sempre anda procurando por aí e tal Mas é bem difícil de achar Então a gente vai fazer com bacon mesmo A maioria dos restaurantes faz com bacon Com guanciale fica com um sabor bem forte Então se você achar guanciale Faz com um pouquinho menos do que com bacon, tá? A receita original é feita com pecorino E algumas pessoas também fazem com grana padrão Que também fica uma delícia Mas vamos fazer com parmesão e bacon, tá bom? Não tem aquelas receitas assim? Leva poucos ingredientes Essa daqui é praticamente quatro ingredientes, né Diego? Bacon, parmesão, ovo e espaguete Acabou Vamos começar Já cortamos o nosso bacon em cubinhos E agora a gente vai levar lá pra frigideira Pra já começar a fritar, tá bom? A água já tá ali fervendo E agora eu vou jogar o sal E numa frigideira à parte A gente vai fritar os bacon Vambora Agora eu vou colocar aqui o bacon Enquanto estamos fritando o bacon Essa logística tem que ir fazendo Pra não dar ruim alguma parte, hein? A gente vai separando as claras das gemas, tá? Porque a gente só vai usar as gemas Já tá saindo, ó, o óleozinho do bacon Ó como é que tá saindo o óleo aqui do bacon, ó E a gente não vai descartar que isso aqui vai dar sabor O que que agora vocês vão fazer? Vocês vão colocar nas gemas o parmesão Ou o pecorino, se você quiser Ou o grana padana A gente vai usar o parmesão Ou se a pessoa for enrolada igual a mim Já deixa o parmesão lá ralado e o ovo lá Tudo pronto antes de começar? Tudo! Exatamente, gente O bacon tá ali fritando Se você vê que tá dando ruim Como a gente tá gravando aqui Você pode desligar Pra poder depois fazer tudo juntinho, tá? Agora nós vamos misturar as gemas com o parmesão Aqui, gente, eu já gosto de colocar a pimenta do reino Misturo mais um pouquinho E agora o que que nós vamos fazer? Vamos colocar nosso espaguete Porque o carbonara original é feito com espaguete Mas pode fazer com outros tipos de macarrão, tá bom? Mas o original é espaguete Eu tenho umas dicas pra dar pra vocês Não se quebra o macarrão, tá bom? Faz assim, bota... Não! Pelo amor de Deus! E sempre cozinhar com uma panela com bastante água E não usa óleo Sabe por que que você não usa óleo? Porque o óleo faz com que fique tudo escorregadio Então não segura nada ali no macarrão E a gente não quer isso A gente quer pegar o sabor do bacon E não que fique escorregando por causa do óleo Vocês vão vendo aqui Porque você vai tirar um pouquinho o dente, tá? Me conta aqui nos comentários Como é que era o carbonara que vocês faziam em casa? Como que você fazia? Creme de leite e linguiça? O maior galerão faz assim, né? Creme de leite e linguiça E fala que é carbonara E os lugares que tem carbonara Mas é um ovo mexido? Pô, cuidado, gente Tem que tomar muito cuidado pra isso aqui Não virar um ovo mexido, tá bom? Enquanto o macarrão tá cozinhando ali Eu já desliguei um pouquinho o fogo Pra não fritar tanto assim o nosso bacon Pra não ficar ressecado, tá bom? Olha quanto de olhinho saiu, ó Que isso aqui que vai dar o sabor pro macarrão Marcela, eu tenho muito nojo de ovo cru Gente, esse ovo não vai ficar cru, tá bom? Porque ele vai cozinhar aqui Só que a gente não quer que ele vire pelotinhas Então vai fazer uma emulsificação com a água Vai ficar cremoso O nosso ovo, a nossa gema Vai ficar cremosa junto com a água, tá bom? Ó, já vou desligar aqui Já ligo aqui de novo Eu vou pegar já o macarrão E já vou envolver aqui Pra pegar o gostinho do bacon E já coloca aqui direto, tá bom? Ó, gente Coloquei fogo bem baixinho Vai envolvendo com o caldinho do bacon O fogo tá muito baixo Pode desligar Coloca um pouquinho da água do macarrão Que tá quente Tá desligado, hein? E agora eu coloco a gema com ovo E não para de mexer E vai virando um creme, ó E já virou o creme Ó, gente Vou colocar um pouquinho mais de bacon Tá pronto o nosso carbonara Vocês viram como é que é rápido e fácil E não tem erro, gente Quer dizer, tem erro Mas é só você prestar atenção Eu, como gosto de queijo, vou botar mais um pouquinho por cima E pra quem quiser, uma pimentinha do reino a mais Gente, ficou maravilhoso, né? O prato Essa receita deve dar mais ou menos Para duas pessoas que comem normal Para quem come bem, uma pessoa Quando vocês forem fazer Faça com macarrão seco, tá bom? Granaduro Porque é um tipo de receita que já vai, né? Ovo Aí você coloca uma massa Que normalmente já leva uma porção de ovo Porque é massa fresca, não sei o que Aí faz aquela misturada de ovo ali E pode dar ruim nessa receita, tá bom? E se você achar guanciale na sua cidade Faça com guanciale Mas faça com um pouquinho menos quantidade Porque realmente o guanciale O sabor dele é bem forte, tá bom? E o pecorino também é mais forte que o parmesão Se você quiser, você pode misturar um pouquinho De grana padano com parmesão E fica uma delícia Tem vários tipos de fazer carbonara? Tem vários tipos de fazer carbonara Mas esse aqui é o mais tradicional que tem E tem pessoas que usam o ovo inteiro Tipo, usam dois ovos inteiros E mais uma gema Um ovo inteiro e duas gemas Então cada um vai fazendo do seu jeito E vai me falando aqui Então como vocês vão fazer na sua casa Se vocês já fizeram Se deu cagada Se não deu Se cozinhou o ovo Virou um mexido com macarrão E agora eu vou provar Meu Deus Gente, pelo amor de Deus Nem parece que isso aqui é fácil de fazer Ih, é caro Você acha caro de água? Hum Isso aqui tá bom pra caraca Sério, nem parece que é feito em casa Parece que a gente tá comendo num restaurante Lá em Roma, sacanagem Mas parece que a gente tá comendo num restaurante Cara, sabia, Diego? Quanto que deve ser um prato desse aqui? Ah, uns 50 reais num restaurante bom Ou mais, né? Tipo, 59 Muito cuidado quando pedir carbonara em restaurante Que não é muito bom Tem gente que coloca um ovo em cima Um ovo curado Sabe como é que faz o ovo curado, Diego? E não é um ovo cru, né? Porque é curado, né? Não Você coloca sal Açúcar Deixa uns 30 minutinhos Pronto, tá curado Hum Pra você que chegou até aqui No vídeo Eu vou dar uma dica Que vai fazer toda a diferença no seu prato Macarrão De ótima qualidade Parmesão De ótima qualidade Isso vai fazer total diferença no seu prato O Dindo da Isabela Não sabia o que era um macarrão Mou até vir pra cá Exatamente Ele não sabia E ele odiava Até ele ir num restaurante Que a gente levou ele italiano Ele falou Caraca, agora eu sei que é macarrão Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado deste vídeo O Diego está babando aqui na carbonara E eu vou continuar comendo Né, Diego? Um beijo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri